Vem você pra Oeste Bravo, Semana das Mães, tá com tudo aqui, viu? Peças a partir de R$ 45,00, eu disse peças a partir de R$ 45,00 ou R$ 50,00 no cartão. Semana das Mães, tá com tudo. Vem pra Oeste Bravo, Coronel Martiniano, centro da cidade de Caicó, bem próximo aqui às lojas americanas. É a Semana das Mães da Oeste Bravo. Vem pra cá, você também. Vestidos, blusas, que só o Oeste Bravo tem pra você. Vem conferir aqui na nossa loja. A loja está esperando você na Semana das Mães, das lojas Oeste Bravo, Coronel Martiniano, centro da cidade de Caicó. É preço, é qualidade, qualquer peça, por R$ 45,00. Tudo isto na Semana das Mães da loja Oeste Bravo, na Coronel Martiniano, no centro de Caicó, próxima às lojas americanas. Semana das Mães. Vem comprar também o seu presente aqui da sua mamãe, na Oeste Bravo, em Caicó. Oeste Bravo, Caicó. Informações no fone 99612-1498. Mãe, hoje é seu dia, mas o presente é todo meu. Agradeço todo dia o anjo que Deus me deu. Meu porto seguro, minha vida e meu chão. Ah, aman. Tal, amã. Ah, aman. Música